Fala, irmãozinhos do Mundo Cripto! 19 milhões de bitcoins foram minerados e agora restam apenas 2 milhões de bitcoins para serem minerados até 2140. E a pergunta que eu te faço é, você tá dentro ou tá fora? Não! Se você estiver fora, eu não acredito, meu amigo, você está desperdiçando uma ótima oportunidade. Eu vou fazer agora a análise on-chain para vocês e mostrar que as baleias e as sardinhas estão acumulando a longo prazo. Tudo isso logo após o nosso Real Money, Our Freedom! Mas antes de entrar na análise, galera, não se esqueçam aí que se sua carteira está subindo mais rápido do que o pessoal anda acumulando bitcoin, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal, tá certo, galera? E também não se esqueça de entrar no grupo aí do Bitcoin Cripto, do André Faltz. Já estamos aí com quase 11 mil participantes, todo mundo sempre deixando análise. Olha aqui, o Anderson Vicente já está deixando análise aqui, dizendo Será que se o sentimento melhorar, testaremos o 50k? Ah, meu amigo, vou deixar o meu joinha aqui para você, porque na minha opinião, nós vamos testar o 50k sim, tá bem? Não se esqueça também de se inscrever no Orca Sinais Free também, no grupo de alertas também, para você receber todos os vídeos. Não se esqueça de ver o vídeo do André, tá muito bom, né? Ele sempre faz as análises dele mais a curto prazo e aqui vocês podem ter uma análise on-chain a médio e longo prazo, tá bem, pessoal? Muito bem, o volume do Bitcoin essa semana, galera, subiu 22,1%, atingindo quase 30 bilhões de dólares no site da CoinGecko, tá certo, pessoal? Então a gente ainda mantém aí uma tendência de subida gradativa no volume do Bitcoin, tá bem? Eu sempre coloco aqui para vocês as zonas de suporte e resistência, que eu calculo utilizando a derivada, certo, pessoal? A derivada da função de probabilidade, de densidade de probabilidade, né? E aí nós estamos agora exatamente, nós viemos aqui testar esse suporte em 44.7k e ainda continuo acreditando, sim, pessoal, que nós vamos fazer uma retomada em busca dos 50 mil dólares e eu vou falar exatamente porque que eu imagino isso, tá bem? Mas antes disso, é momento de comemorar, certo, galera? Porque, olha lá, o estoque circulante do Bitcoin bateu exatamente no dia de hoje os 19 milhões de Bitcoins, tá bem? Então agora nós temos só 2 milhões restantes para fechar os 21 milhões de Bitcoins, que vai ser o número máximo de Bitcoins que vão existir e essa mineração acredita-se que vai existir até 2140, tá bem? Como que está, então, a força compradora, professor? Conte para nós um pouco sobre a força compradora. Veja aí que, normalmente, eu primeiro olho o número de transações, o número de transações subiu 3% na última semana, nós tivemos uma pequena queda agora, de ontem para hoje, mas ainda estamos aí em 268 mil transações diárias na rede Bitcoin, mostrando, então, que ainda o interesse está aumentando, desde que a gente comentou sobre esse fundo ascendente que se formou lá no final de fevereiro, começo de março, tá bem, pessoal? O que mais que nós temos? O pessoal das antigas, que eu utilizo o número de endereços ativos, também está seguindo aquela linha de tendência de alta. Tivemos agora uma pequena quedinha aqui, mas nós temos um acumulado na semana, um aumento de 1%, atingindo aí 955 mil endereços ativos na rede Bitcoin, tá bem? Sobre o pessoal mais novo, os novos endereços, eles passaram uma semana estável aí, nós estamos mais ou menos na região de 418 a 420 mil carteiras novas abertas diariamente na rede Bitcoin, mostrando que nós estamos passando por uma leve estabilidade nos novos endereços, tá bem? Então percebam que a força compradora, ela vem retomando a sua estrutura de compra pouco a pouco, tá certo, pessoal? E a força vendedora? A força vendedora, ela está chegando na all time high, né? Eu normalmente gosto de usar aqui o supply ativo, né? O estoque ativo de moedas de mais de um ano, ou seja, o pessoal que tem holdado, que tem guardado as moedas mais de um ano e que agora tem colocado a venda, nós tivemos, chegamos aí em 63,1% desse supply ativo, então ele vem subindo, né? Durante toda a queda do Bitcoin, ela está subindo, ou seja, a força vendedora vem aumentando, vem aumentando, só que ela está chegando na sua all time high, eu já mostrei para vocês aqui, all time high é exatamente 63,38%, então nós estamos em 61,1%, já não tem muito mais para onde ir, esperamos aí que o pessoal pare de vender os seus Bitcoins, para de vender aí, André, os seus Bitcoins, hein? E aí, o pessoal parando de vender, nós vamos então poder aí buscar novas altas, tá bem? E por que você está tão confiante, professor, com o aumento do preço aí, a busca, a provável busca dos 50 mil dólares? Veja aqui, nós temos o relatório da Glassnode mostrando o quê? o Bitcoin como uma garantia intocada, ou como uma garantia genuína, né? Uma garantia original, justamente porque nós tivemos um ataque durante essa última semana dos governos, principalmente na Europa, alguns países aí da América Latina também, mostrando que agora todo mundo vai ter que mostrar todas as transações na rede Bitcoin, vai ter que explicar tudo, então o que acaba acontecendo é que o tiro normalmente sai pela culatra, e o que as pessoas estão fazendo? Estão retirando seus Bitcoins das exchanges, eles desaparecem das exchanges, e o que nós estamos observando é que principalmente aí as sardinhas e as baleias é que estão fazendo esta grande acumulação, as baleias principalmente aí, grandes empresas como a Luna Foundation, a Macro Strategy, entre outras, tá bem? E veja pessoal, que o relatório da Glassnode também está comemorando os 19 milhões de Bitcoins, não poderia ser diferente, tá bem? Então, nós temos uma mineração hoje atual na ordem de 918 Bitcoins por dia, grave esse número porque eu vou mostrar para vocês que está saindo das exchanges ao redor de 1.800 Bitcoins por dia, então isso dá um saldo aí negativo de quase 900 Bitcoins saindo diariamente das exchanges, tá bem? Aqui vocês podem notar então como que está a posição, a variação da posição nas exchanges, então quando eu tenho aqui essas barras em vermelho, significa que nós temos uma saída de Bitcoins ocorrendo das exchanges, e veja que no mês de março saíram 96 mil Bitcoins de todas as exchanges, é um valor equivalente ao Corona Crash que ocorreu lá em março de 2020, certo pessoal? Então é um valor bastante alto, que se ele continuasse a manter como aconteceu aqui em março, no começo até o meio de 2020, então, e começo de 2021, isso então vai mostrar para a gente claramente que nós vamos viver novas altas. E aqui a gente pode ver o balanço nas exchanges, então percebam que o que está acontecendo, que com essa queda de Bitcoins que saíram das exchanges, nós temos agora 2.47 milhões de Bitcoins disponíveis nas exchanges, então é um balanço que está cada vez menor, e obviamente isso é bullish, tá bem? Nós podemos observar esse fenômeno ocorrendo em todas as exchanges, então veja aqui que ele coloca Bitstamp, Bitrex, Kraken, Gemini, Binance, Coinbase, todas elas estão observando durante o mês de março e começo de abril, todas elas observaram uma queda no número de Bitcoins que existia dentro dessas exchanges. Então percebam, galera, que nós quebramos um padrão. Qual era o padrão? Era um padrão de estabilidade em quem está rodando, em quem está guardando Bitcoins, em quem está acumulando Bitcoins. E agora nós observamos que esse padrão foi quebrado e que agora está ocorrendo uma forte acumulação de Bitcoins Nesse quadrimestre, nesses últimos quatro meses aí, nós tivemos 217 mil Bitcoins sendo transferido para carteiras frias, para carteiras que têm uma tradição de não gastar os seus Bitcoins. Então fica claro que está havendo uma mudança de padrão onde o pessoal passou a acumular. E quem é que está acumulando esses Bitcoins? Como eu falei no começo do vídeo para vocês, quem está acumulando fortemente aqui, nós podemos olhar pela bandeira de cores, está vendo? Cores quentes são grupos que estão acumulando pouco, cores frias são grupos que estão acumulando muito. Então a gente observa o quê? Que as sardinhas aqui, que têm menos de um Bitcoin, está vendo? As sardinhas estão acumulando fortemente. E sabe quem mais? As baleias. Eu sempre falo para vocês, fiquem de olho nas baleias. As baleias são pessoas que têm de 1 até 10 mil Bitcoins em suas carteiras e elas estão acumulando muitos Bitcoins. Essas baleias, na verdade, são ETFs novos que estão sendo abertos, como ETFs no Canadá, a MicroStrategy, a Luna, entre outras grandes empresas que estão acumulando, aproveitando esta queda do Bitcoin para acumular mais Bitcoins em suas carteiras. Então, o que a gente pode concluir destes dados on-chain, professor? Veja bem, está todo mundo acumulando, acumulando. Significa o quê? Que se a força vendedora cair mais um pouco, o nosso preço vai tender a subir, está certo, pessoal? Espero que estes dados possam ajudar você nos seus trades. E não se esqueça, compre Bitcoin! Um abraço, meus amigos, e até a semana que vem!